A Justiça Paulista tenta, sem sucesso desde o final do ano passado, citar o jogador de futebol Daniel Alves, que é alvo de uma ação de cobrança por dívida de aluguel. O processo foi aberto por uma idosa de 75 anos, que cobra cerca de 83 mil reais pelo aluguel de um imóvel comercial em São Paulo. O contrato foi assinado em janeiro de 2021. Na época, o atleta ainda atuava pelo São Paulo Futebol Clube. Daniel Alves, de acordo com o processo, parou de pagar o aluguel em março de 2023, dois meses depois de ter sido preso sobre a acusação de ter estuprado uma mulher de 23 anos em uma boate de Barcelona. Em novembro do ano passado, a Justiça determinou o envio de uma carta rogatória, que é um instrumento para a comunicação entre as justiças de países diferentes para a Espanha, com o objetivo de que Daniel fosse citado sobre a cobrança. Não há informações até o momento sobre o cumprimento da citação. A juíza também mandou citar, por correspondência, uma procuradora de Daniel Alves no país, mas ela não estava no endereço indicado. Uma nova tentativa, via oficial de justiça, foi determinada recentemente. Esta semana, uma revista espanhola publicou uma fotografia do atleta passeando de mãos dadas com a mulher, a modelo Joana Sanz, pelas ruas de Barcelona. De acordo com a publicação, eles fizeram compras e depois foram a um restaurante no centro da cidade. De acordo com a publicação, eles fizeram compras e depois foram a um restaurante no centro da cidade. De acordo com a publicação, eles fizeram compras e depois foram a um restaurante no centro da cidade. E aí E aí